Olha o tamanho quanto vale a vida de um ser humano. Peguei no fraga, né? Olha o tamanho da cobra. Livramento de Deus aí. Onde está o desgraçado? Atrás do banco. Sem nada, eu só estou filmando. O Jaracuçu do Brejo. No Brasil, existem cerca de 400 espécies de cobras conhecidas, dentre as quais um pouco mais de 50 são peçonhentas. As venenosas possuem menos espécies, mas são bem incidentes em áreas habitadas, principalmente as jararacas. A maioria das espécies são de cobras sem veneno, mas algumas espécies aterrorizam também pelo tamanho, como as sucuris e jiboias. Atualmente, são registrados cerca de 30 mil acidentes por ano provocados por serpentes, e as jararacas são responsáveis por 70% desses acidentes, seguidos pelas cascavéis. 9%, as surucucus, 1,5% e as corais verdadeiras, com menos de 1% de registros. A maior parte dos acidentes afeta trabalhadores rurais e populações indígenas, sendo a vítima típica do sexo masculino de 15 a 50 anos e trabalha no campo todo dia. Aquela pessoa que vai fazer uma trilha na mata e pode até se acidentar, mas a maioria é do pessoal que trabalha na lida do campo todo santo dia, ou seja, o destemido povo da roça. Para facilitar a prevenção de acidentes com serpentes peçonhentas, vou te mostrar agora as principais cobras da roça, dividindo em grupos de cobras venenosas e não venenosas. Assim, você fica sabendo quais são as espécies de cobra que podem te levar para debaixo da terra, e assim procurar ao máximo evitá-las. Aqui na frente está a língua, não sei se dá para pegar, e na frente da língua, acho que em cima da língua tem a... A coral verdadeira é a serpente peçonhenta brasileira que tem o veneno mais potente, embora não seja agressiva e não dê voluntariamente o bote. Pode atingir um pouco mais de um metro de comprimento. A cobra cascavel se diferencia dos demais tipos de cobra porque possui um chocalho na ponta do rabo, que funciona como um verdadeiro sinal da sua aproximação. Trata-se de um dos venenos mais perigosos, o que faz com que ela seja a campeã em mortalidade no Brasil. Dentre os efeitos do veneno da cascavel estão a paralisia, insuficiência renal e respiratória, dores musculares, urina escura e sangramento. Elas vêm descendo, é o pé de serra, tem comida aqui. Eu não vou chegar perto não, porque essa aí eu tenho medo. Essa aí é perigosa. A jararaca é considerada a espécie que ocorre mais comumente em locais habitados, devido à alta abundância e também por ser uma das espécies que mais tolera ambientes modificados, como casas, currais e galinheiros, sendo que os entulhos são vistos por elas como locais para esconderijo e alimentação. Ela passa dos dois metros de comprimento e são animais mais ativos no período noturno e frequentemente encontrados próximos a córregos d'água, alimentando-se principalmente de pequenos mamíferos, como ratos e rãs. As jararacas apresentam veneno que resultam em inflamação aguda, necrose local, coagulação sanguínea, alterações cardiovasculares e também renais. Agora vou lavar o curral onde está o desgraçado, atrás do banco. Ainda bem que eu não peguei esse raio desse banco. Será que está brabo, gente? Dá uma olhada nessa cobra aí. Vocês não estão entendendo, não. Olha, batendo guiso. Livramento de Deus aí. Ganhou três varas e a cobra não mordeu no menino. Olha aí, olha. Coisa apneia de barro. Olha também quanto vale a vida de um ser humano. Olha. Olha quanto vale a vida de um ser humano. O fato é que hoje eu estou surpreso porque essa daqui é muito grande e aqui ao lado tem uma outra menor. A jararacuçu é uma das maiores serpentes do grupo da jararaca. Por ser de porte grande, consegue inocular muito mais veneno que as outras e, portanto, causar acidentes com consequências muito mais graves, inclusive com muitos casos fatais. Pode chegar até 1,80m e pesar entre 3 e 4kg. Era só pegar um ovo no linho da galinha. Mas olha quem está dormindo no linho da galinha. E aí, galera, como é que a cobra se enrola? Ó. Isso é um jararacuçu, ó. Com sua coloração típica, a urutu é uma das mais conhecidas serpentes peçonhentas brasileiras. Ela possui cauda curta e porte grande, sendo da mesma família da jararaca, cascavel e surucucu. Encontrada em quase todas as regiões, é uma das serpentes mais bonitas do Brasil, sendo que a urutu cruzeiro tem o desenho de uma cruz na cabeça. Olha o tamanho da cobra. Quando eu falo que é deusa aqui, olha a deusa aqui, olha mesmo, né? Olha pra você ver. Quando tiramos a última, ela estava de baixo. Olha que linda essa cobra. Você conhece? A surucucu é a maior cobra peçonhenta das Américas, e segundo o ditado popular, a surucucu, quando não mata, aleja. Porém, esse animal vive nas matas e florestas muito bem conservadas e ocorrem de forma pontual, o que dificulta o encontro desses animais com pessoas que andam por esses biomas, como indígenas, madeireiros, caçadores, garimpeiros e trabalhadores rurais. E por ser um animal de grande porte, o risco maior do envenenamento se deve ao fato dela poder injetar uma grande quantidade de veneno na presa. Esses animais podem alcançar até 4 metros de comprimento e seu bote é em forma de S-duplo, agindo como uma mola, conseguindo atingir, assim, as partes superiores do corpo humano. Ela também é a única serpente peçonhenta que dá o bote e avança, ficando, assim, conhecida por correr atrás das pessoas. Surucucu Pico de Jaca, em plena atividade, hábitos noturnos, então o bicho está bem ativo agora nesse horário. Está fechando o marido. Na dessa aqui eu não tenho visto isso. Há quanto tempo, Zé Brasil, foi esse acidente? 19 anos. 19 anos? Agora veja as cobras não-venenosas, mas que mesmo assim devem ser objeto de prevenção, pois algumas podem ser perigosas para o ser humano e os animais domésticos, como a sucuri e também a jiboia. A caninana tem fama de ser brava, por ser bastante agressiva e literalmente correr atrás das pessoas, mas é conhecida por ser uma das cobras brasileiras não-venenosas encontradas em meio de árvores. Tem hábitos diurnos e pode atingir até 2,5 metros de comprimento. Eu não estou fazendo nada, eu só estou filmando. Ela fica toda bradinha. A Jararacuçu, do Papa Amarelo, também conhecida como Papa Ovo ou Papa Pinto, ganhou este nome por ser uma devoradora de ovos e pintinhos, mas também devora outras cobras, inclusive a temida Pico de Jaca. Ao contrário do que se pensa, esta cobra não é peçonhenta, mas a sua coloração vibrante e o seu tamanho avantajado, que passa fácil dos 3 metros, faz muita gente morrer de medo. Também não é ofensiva, mas quando ameaçada e acuada, torna-se agressiva. Em posição de defesa, levanta a parte anterior do corpo, forma um papo e prepara-se para dar o bote contra o oponente, podendo morder a vítima. Rato, insetos, essa aqui é chamada Papa Pinto. Peguei no fraga, né? Peguei no fraga. Roubando ovo, né? Peguei no fraga. Bom dia, quer que você não ouvi? Quer que você não ouvi? Olha aí quem está ranuninho. De novo, com a armada da vó do coração. A surucucu do Pantanal, também conhecida como sucuri amarela, jaracuçu ou jararacuçu do brejo, é uma serpente grande, medindo mais de 3 metros de comprimento e que gosta de locais alagados. Apesar de compartilhar o nome, tem pouco em comum com a surucucu pico de jaca, pois não é peçonhenta, sendo assim chamada devido ao tamanho parecido e comportamento agressivo que a serpente pode apresentar quando acuada. Para quem não conhece um jaracuçu do brejo, temos aqui um óbvio, você vê. A cobra verde, embora não tenha veneno, ela oferece risco por conta da agilidade da presença de dentes e da saliva tóxica. Puts, olha que dó. A cobra comendo, meia corruíla. Acabou. Olha, eu entrei aí, uma obrinha verde. Uma chamada dessa obra aí no estado de vocês aí, vocês conhecem? A jiboia é considerada uma das maiores cobras brasileiras, podendo atingir até 4 metros de comprimento. Pode ser encontrada em todas as regiões do Brasil e é muito comum em cidades e vilarejos. Quem tá comendo as galinhas? Olha o bucho dela, já acabou de comer um frango. Olha, ela vem conferir, olha, 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 mostra aí, olha. Vê, olha. O dia em que perdi meu papagaio muito triste. A moçurana é conhecida como cobra do bem, devido ao seu gosto alimentar peculiar. Ela se alimenta de outras cobras, principalmente as peçonhentas, sendo por isso preservada em sítios e fazendas. A moçurana, olha, engolindo uma cascavenha aqui na estrada. Ah, pai, nunca tinha visto. Tá vendo? Soltura realizada com sucesso. Boiruna sertaneja. A boipeva, também conhecida como cobra chata, achatadeira e capitão do mato, essa espécie é encontrada em diversos países da América do Sul e frequentemente em quase todas as regiões do Brasil, principalmente nos biomas da Mata Atlântica e Cerrado. Mede cerca de 1,5m e não possui peçonha. Estou aqui em Guaratinguetá, opa, na Serra da Mantiqueira, encontrei aqui uma boipeva. Mais uma boipeva, agora com esse padrão que lembra muito a cascavel. Olha, galera, o tamanho dessa cobra, um boipeva. Linda, olha como é que ela se achata. A sucuri é encontrada principalmente na floresta amazônica, em Pantanal, Mato Grossense, alimentando-se de peixes, roedores, rãs, lagartos, jacarés, entre outros vertebrados. O tempo de vida dessa cobra é de até 30 anos e algumas atingem mais de 6 metros de comprimento. Já houve casos dessas cobras engolirem pessoas adultas. Gente, aqui, olha. Olha o tamanho aqui no caiuazinho. Dado, tira o braço. Por favor. Sim, eu encontrei outra sucuri gigante e essa é ainda maior do que a primeira. Essas são as cobras mais comuns das roças brasileiras, dividindo entre peçonhentas e não peçonhentas. Assim você consegue distinguir e evitar as mais ofensivas. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários quais dessas cobras você tem aí na sua região. Obrigado por assistir e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti